E aí galera, desse vídeo de Naara, estou aqui com o Boyu aqui, na Boyu Race Team Ele vai falar um pouco aqui, estou aqui com o câmbio forjado, vocês acompanharam aí que eu comprei o câmbio lá no Rony, lá na Unico Performance Agora a gente vai mostrar o que foi feito aqui, na verdade o Boyu vai mostrar o que foi feito, o trabalho que ele teve aí no câmbio, beleza? Então, fiquem com ele aí pra falar sobre o câmbio Boa tarde galera, aqui está falando o Boyu da Boyu Race Team, estamos aqui com o nosso câmbio aqui do nosso amigo ADC O câmbio foi trocado, tá? As relações aqui de primeira marcha, junto com o primário completo também, que é o original, trocado pelo forjado Essas são as engrenagens de quarta marcha, essa de terceira que também foram trocadas, essas são originais E junto, né, nós achamos alguns pênaltis dentro do próprio câmbio Que seria um garfo de segunda marcha, que está totalmente desgastado, foi trocado, colocado no novo E o de quinta marcha, que também estava totalmente com desgaste E nisso, sucessivamente, o que nós temos que trocar junto com isso? Os anéis sincronizadores Qual a função dos anéis sincronizadores? Poucas pessoas sabem, né? Vamos lá, quem sabe? Ele, na verdade, a função dele qual é? É diminuir a velocidade da engrenagem, tá? Pra melhorar o engate das marchas Se ele estiver desgastado, ele não freia a engrenagem Por isso que dá aquela arranhada que todo mundo conhece E foi todo feito um trabalho de limpeza do câmbio, né? Pra poder ter uma estética Foi trocado todos os retentores, pra vazamento E tá prontinho aqui pro nosso amigo DC estrear lá na arrancadinha de Itaguaí Vamos ver o que vai rolar pro câmbiozinho do nosso amigo DC Então, galera, vocês viram aí a explicação do Buiú Quanto que foi feito no câmbio Eu agora fiquei sabendo agora o que foi feito no câmbio junto com vocês E é isso aí Como ele falou Vamos estrear aí com o carro lá em Itaguaí Vai tá lá em Itaguaí também? Tá Vai tá lá em Itaguaí também Vamos ver o que vai dar agora com essa nova relação, né? Que é um pouquinho diferente do que eu já tenho no carro Tá E a gente vai testar aí Vamos ver como é que vai ser Como é que vai ser o câmbio também aí Utilizando, dando pau nele aí Pra ver se realmente aí ele vai aguentar o tranco aí também Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido O contato aqui do Buiú Eu vou deixar na descrição E também vai aparecer aí no vídeo também O endereço dele Se você também é até o telefone Vocês podem entrar em contato com ele aqui também Obrigado aí pela visualização E tamo junto, galera Valeu, obrigado Tchau, tchau